Nesse vídeo eu vou te mostrar como pegar cabelos e itens grátis aqui no Roblox E a palavra do dia é... Neve! Todo mundo que comentar eu vou tá dando um coraçãozinho O primeiro mapa é Wild Menes RP Live, pessoal O mapa que a gente vai tá entrando é esse bem aqui Então, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você consegue ver que tem hoje esse evento Ele vai tá acontecendo amanhã, no dia 23, mas óbvio que eu trouxe ele um pouco antes pra vocês conseguirem completar as tarefas Clicando no GC você vai conseguir ver tudo que você precisa tá fazendo pra ganhar o item A primeira delas é tá dando like no jogo e seguindo tanto essa conta aqui do Jax Pacific O segundo passo é você tá coletando pumpkins e tá fazendo ali o evento do Halloween Basicamente as pumpkins seriam ali as abóboras Abóboras que ficam espalhadas pelo mapa Tem uma parte nova desse evento e eu já vou tá mostrando ela pra vocês E além disso, pessoal, voltando aqui na parte do evento A gente precisa tá completando ali a tarefa e chegar no nível 10 desse palhacinho bem aqui Vamos lá que eu vou primeiro tá mostrando aonde fica esse palhaço Olhem só, ele fica bem aqui, você vai clicar no E pra falar com ele E ele vai te dar uma tarefa A tarefa vai aparecer bem aqui Basicamente pra você conseguir subir ele de level Você precisa tá fazendo ali os ingredientes das receitas Então você tem que vir pegar os ingredientes correspondentes à receita E tá completando No caso eu completei duas das receitas E agora falta fazer essa pumpkin spice hot cock Se a gente vir aqui na opção do telefone Você vai vir na opção do recipientes ali Que seriam as receitas E você vai conseguir ver todos No caso ele quer fazer isso aqui, ó Pumpkin spice hot coca E aqui vai mostrar todos os ingredientes E pessoal, cada ingrediente é muito fácil de encontrar É só você clicar sobre o ingrediente E você tem duas formas de conseguir Ou você compra no café Ou você consegue encontrar o leite ali na plantação Eu vou mostrar aqui no café que eu acho muito mais rápido Você vai ver que vai aparecer uma setinha E aí o que você vai ter que fazer é começar a seguir essa setinha Então no meu caso, pra eu comprar ali Eu vou ter que vir aqui, clicar e pronto O leite já vai tá bem aqui E aí você compra a quantidade necessária Voltando aqui, olha Eu vou clicar de novo No caso eu preciso só de um O chocolate eu já tenho Mas se eu quiser comprar Eu só clica aqui E colocar em comprar no café E como vocês viram, pessoal Cada um dos ingredientes Custa uma quantidade de moeda As moedas é só você ficar andando pelo mapa Que você consegue coletar elas Eu acho que é muito mais fácil Fazendo desse jeito Mas por acaso Se você quiser pegar também o item Sem precisar estar coletando as moedas Você vem na opção do fone Recipientes Clicar ali no item que você quer estar coletando No caso eu vou vir da Pumpkin E vou tá escolhendo aqui, olha A parte das abóboras Inclusive eu já vou mostrar essa parte aqui, ó Founding the Pumpkin Field Então a gente vai estar encontrando ali Na plantação de Pumpkin, tá? Que seriam as abóboras ali É só você clicar no ezinho ali Pra estar coletando No caso aqui fala que eu coletei duas E vamos estar colocando de novo Pra ver se eu consigo coletar mais Ah, pessoal Agora eu entendi como a gente tem que fazer Pra pegar ali as nossas abóboras Você tem que clicar e segurar algumas vezes, ó Você vai clicando e segurando Até que ele quebre Então você segura o ezinho Não é só clicar, tá? E aí você clica e segura Pra conseguir estar coletando E as abóboras vão ser importantes Porque também vão ser necessárias Pra gente estar pegando ali A outra tarefinha, ó Bom, peguei todos os ingredientes Agora eu vou falar com ele Ele vai falar que eu ainda não tenho Por quê? Porque eu peguei os ingredientes Tá vendo? Ingredientes 10 de 10 Só que eu preciso cozinhar A parte de cozinhar já fica bem aqui na frente Tá vendo, olha? Que seria nesse caldeirão bem aqui Então você clica em Cook E essas daqui são só a receita de Halloween No caso, essa é a receita de Halloween Que eu preciso fazer Tem um tempo ali Menos de 5 minutos Aqui já foi sucesso Agora a gente pode sair E pronto Ele já fica aqui na nossa mochila É só vir aqui e falar com ele E dar pra ele Prontinho Ele deu Agora desbloqueou mais um level Então agora Ele saiu do level 1 E vocês podem ver Que o coraçãozinho tá como level 2 Tá bom? E aí a gente vai fazer isso Até chegar no level 10 E aí o que você precisa fazer? Só vem aqui nele Clicar e aceitar de novo a missão Vai aparecer as missões de novo E aí você vai ter que fazer toda a missão de novo Pare de gastar o seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Clothes Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar o Robux Entre no link do meu perfil Vamos para o mapa que se chama Play for UGC É esse bem aqui Para conseguir os itens no mapa Tudo que você precisa fazer é coletar a quantidade de pontos A cada meia hora que você fica aqui Você ganha 25 mil pontos É bem simples Além dos minigames que são bem legais Que você pode estar fazendo E se por acaso você quer conferir É só clicar no Get UGC Aparecendo os itens pra vocês Só que agora ainda tem que esperar uns segundos Enquanto isso eu vou mostrar o novo minigame E além disso também tem a roletinha Que você pode estar rodando pra conseguir Os jogos são bem divertidos Eu acho que eu vou ficar agora no vermelho E aí basicamente são vários minigames diferentes São meio aleatórios Olha só pessoal Eu consegui aqui 1500 pontos e 10 de XP E agora sim eu consigo conferir os itens Clicando no Get UGC Olhem só Tem vários itens muito legais Tem os que custam ali 2.8 milhões Tem os que custam ali 2.9 Mas todos eles são bem carinhos E aí tudo que você tem que fazer É realmente ficar no mapa ali Esperando e fazendo os minigames Pra conseguir mais pontos Além das quests Que toda hora que você faz uma quest Você consegue ir completando aqui E ganhando mais pontos Olhem só Ganhei ali mais 5000 pontos E eu já mostrei como consegue Estar pegando essa quantidade de pontos Num vídeo onde eu mostro Vários códigos de itens graças Eu vou deixar eles aqui em cima Pra quem quiser estar vendo eles de novo E pegar os códigos Pra conseguir bastante pontos aqui dentro Vamos agora para o mapa Que é o Walmart Discover O mapa esse aqui Eu recomendo que vocês entrem Num server que seja privado Se clicamos aqui pessoal Na parte do Limited GC Shopping A gente vai ver que está tendo Esse vestido bem aqui Que já foi liberado Ele custa 25 mil de moedas Esse vestido branco pessoal Pra conseguir as moedas Elas ficam ali em cima né Como vocês viram Eu estou com 18 mil Pra você coletar essas moedas Existem algumas formas Uma delas é ficar andando pelo mapa E estar coletando elas bem aqui Olha só de andar no mapa Você já consegue estar coletando E existem outras formas Mas a melhor forma de todas É vir aqui fazer esses minigames Eu recomendo que você jogue no hard aqui Só que pra jogar no hard Você precisa de ter pelo menos Dois players no mapa E aí você vai conseguir muitas moedas Mas se você não tiver Ninguém ali pra estar ajudando com você Você pode jogar na opção do solo Eu já ensinei como você joga esse mapa E é bem tranquilo E aí você consegue acumular bastante pontos Pra depois vir aqui E estar desbloqueando Esse vestido bem aqui Que agora no momento que eu estou gravando Está ainda com 13 mil cópias Então pessoal Esse foi o vídeo Já coloca aí nos comentários Qual foi o seu item favorito E qual você vai tentar pegar E já aproveita Deixa o seu like Se inscreva no canal Estamos muito perto De bater os 300 mil inscritos Então foi esse vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau Tchau